Sofre daí que eu canto daqui Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí E pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota que sei Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro E os outros noventa, deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro E os outros noventa, deixa eu beber Até ela aparecer, aô, frentista Aô, frentista, aô, frentista Sofre daí que eu canto daqui Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, frentista, esse sem conta eu vou gastar com álcool Sofre daí que eu canto daqui Quem gostou dá um grito Gritou Gritou